Robson comprou um ciclomotor elétrico há um mês. Mesmo com pouco tempo de uso, ele acredita que fez um bom negócio. Resolvi adquirir o ciclomotor pelo custo-benefício e pela facilidade. Os trajetos que eu faço são trajetos curtos dentro da cidade e às vezes a gente precisa de uma rapidez, uma agilidade e também o valor. A gente não gasta tanto, não gasta nada na verdade com combustível. O ciclomotor só chega a 50 km por hora. Mas Márcio, que também tem o veículo, aponta que vale a pena o custo-benefício. O ciclomotor tem um custo-benefício muito bom, além de não poluir. Na cidade, ela atende ao trânsito, um trânsito pesado. Na questão do combustível também, como está caro o combustível, ela traz um retorno muito bom em altas quilometragens. Em Campo Grande, existem cerca de mil ciclomotores circulando pelas ruas. E desde outubro de 2011, existe uma lei municipal que obriga que estes veículos sejam licenciados. O problema é que até agora, essa lei não saiu do papel. Quem tem o veículo e também quem vende, explica que o não cumprimento da lei só prejudica. Hoje em dia, o setor público não sabe realmente como agir. É bom salientar que esse veículo é um ciclomotor, difere dos automotores segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente teria a lei aplicada realmente como deve ser. Evitaria alguns problemas, alguns constrangimentos em blitz, muito porque é a emissão de documento do ciclomotor, que na verdade, para mim, a gente bate o olho a uma moto mesmo. Então, acho que traria um benefício para nós em relação também de seguro ao longo do tempo. Eu acho que é benefício não só para a gente, mas também para o Estado. A gente fica com receio de parar em blitz, ou caso de acidente, alguma coisa, ou roubo até, porque como ela não é emplacada, ela fica apenas com nota fiscal. Então, a gente tem um receio ainda de ter algum problema, por não ter placa. Conforme o Conselho Nacional de Trânsito, o responsável pelo registro desses veículos é o município, no caso, a Agetran. O autor da lei é o vereador Carlão. Conta que, na época da aprovação da legislação, fizeram pouco caso. Nós estivemos lá na Agetran, estivemos com o prefeito antes de fazer essa lei, estivemos lá com o secretário Rudel na época, antes da Câmara aprovar essa lei. Ele nos garantiu que essa lei seria aplicada em Campo Grande. E não foi isso que fizeram. Ele aponta que vai cobrar a aplicabilidade da lei. Através da comissão de eficácia, vamos cobrar do executivo que cumpre essa lei. Essa lei municipal tem que ser cumprida, porque tem vários motoqueiros, 2 mil motos andando na cidade, clandestina. E causando acidente, transtorno para o trânsito. E queremos que o município cumpra o seu papel.